Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vinicius Saba e vamos continuar com o Mega Man 2. Não preciso nem falar em quem o calor vai destruir. Sim, o Old Man ou o Homem Madeira. Tamo madeira, hein? Lá vem o Old Man, bem crazy. E tu viu, eu não falei muito bem, no final da fase anterior eu falava bem, né? A descrição ali que a gente ganhou a arma, o nome da arma e tudo mais. Então no Mega Man 2 é diferencial isso aí. E começou a zubateira, começou os morceguitos. Tava demorando. Nosso coelho. Tá jogando coxinha ou cenoura? Acho que é cenoura, né? Folhinho robótico, hein? Todo mundo é robô nessa porra aqui, né? No mundo de Mega Man. Sai daí, porra. Tem que dropar coisa interessante, tipo vida. Só vai. Eu já mostro o poder, tá? Costumo mostrar o anex do boss, aí ó. O calor. Nossa, dropou vida mesmo. Então, esse é o poder. Aí você viu que você fica brilhando, né? Quando você lança o poder. Segure o botão. Ele vai concentrar a energia. Kamehameha! É da hora. Então ele tem três estágios. O pequeno, o médio e o grande. Bem da hora. Parece mais um Hadouk, né? No Kamehameha. Opa, cachorrão. Eu fiquei sem coisa. Temos um que eu vou mostrar no melhor momento, né? Tá daí, porra. Cachorrão, o modafogo. Ficar esperto com esse cachorrão, né? Senão ele acaba nos matando. Mas é bem fácil desviar desse poder, né? A não ser quando é muito comprido, assim. Opa, tem que encher, meu... Aqui tá o problema, né? Não é encher sozinho, que nem em alguns Mega Man's acontece, né? Encher o nosso poder sozinho, no caso. Ai. Morre, cara! Aê! Me droppou a vida, né? Ai, eu ia mostrar um, né? Deixa eu matar os morceguinhos. Eu sempre esqueço, cara. Eu tenho que fazer... Ui, Mega Man. No bônus tiro agora, né? O nosso... Tem que ser no lugar mais aberto, né? Esse aqui tá meio fechado. Deixa eu mostrar um lugar melhor. Tudo fechado também, né? Tá dentro de uma árvore, parece. Ó os macaquietos, hein? Só ficar afastado dele, que não dá nada. Tá, esse aqui é um lugar aberto, mas ainda assim... Deixa eu encher aqui. Beleza. Ó, um. Vai lançar. Tem o número um, e você cria uma plataforma que a gente faz... Ir pra cima. Enquanto o pássaro ali me lançou os seus filhos, né? Tacou o ovo no chão, em vez de virar um melete, e nasceu todo mundo ali, né? Mas tu conseguir destruir o ovo certinho, não sai, né? Os filhotes. Apesar que eles dropam coisas, né? Para de vir, desgraça. Meu Deus. Ó. Olha que eles dropam. Coisas interessantes. Os bichinhos desses dropam coisas interessantes. Tá daí, né? Macaquito chato. Então, pra isso que servem pra criar um mecanismo ali de plataforma pra você ir pra cima. Não é útil... Isso que eu ia falar, não é útil nas fases. Não, ele é útil em algumas fases. Por isso que eu queria enfrentar o Hatchman antes. Porque tem certas fases que vai ter vida, energia, coisa e tal. Em um lugar que tu não consegue acessar normalmente, tá ligado? Coelho. Vai, coelho. E aí, lança a cenourita. Que parece uma coxinha. As trilhas sonoras desse game é... Fantástica. O padrão é meio easy com ele. Eu ia te matar, mas não é necessário. Oh, agora é. Agora é. Tu me tirou do sério agora. Vamos seguir. Ai, ai. Esse bicho é muito chato. Sai daí. Copa Legos aí é muito chato. Tem que pular no momento certo. E torcer pra ele não pular. Meu Deus. Chegamos no boss do Dr. Willy. Fujiman. Quantas idas eu tenho? Duas. Tá bom. Eu peguei uma vida, né? Tá, eu não vou seguir na raça, né? Eu vou usar a fraqueza. Eu... Estão me perguntando se eu uso a fraqueza carregada ou não. Vamos ver quanto que tira carregada. Tá bom. Aceito. Não fez eu gastar meu poder, pelo menos. É... Esse é um dos boss que é meio chato de matar com o Buster. Só pular. Demorei. Pega... Nossa, que... Ah, eu achei que destruía as florzinhas, cara. As... As folhas. Mas não destrói, não. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu morri, cara. Vou ter que matar na raça. Tá bom. Falar nisso não apareceu o E ainda aqui, mano. É bem difícil eu estar esperando a mãe na raça. Queria testar o poder um pouquinho e não deixou. Nossa, eu tô pulando muito o X, cara. Que que é isso, cara? Meu Deus. Nossa, agora eu rachei mesmo. Ih, morri. Que morri, rapaz? Morre, pelo amor de Deus. Não deu. Eu vou dar um game over por fase ou a impressão minha? Porra, né, cara? Eu gastei muito o meu poder também, cara. A demonstração do meu rex eu gastou demais. É que ele tem três fases, né? Eu queria mostrar até as três no boss. Foi por isso que eu dei game over. Se fosse no normal, isso não teria acontecido. Recuperou, né, agora? Filho da mãe. Ah, uma coisa que eu vou mostrar no 1 já já. Deixa eu ir pro lugar aberto. É que dá pra te fazer mais plataformas, né? Só aceita a morte. Cachorro chatão. Ah, ele me impediu de passar, cara. Que isso? Quase me matou, velho. Tô no bem. Meu Deus, o Mega Man 2 não é tão difícil, não. E eu tô no bambu. Dropa a vida, please. Não, não. Não é vida não, é energia. Queria algo melhor. Aqui vai ter os pássaros, né? Se tu ruxar muito aqui, o macaquinho sobe antes, tá? Não é uma boa ideia ruxar. O que é que ele sumiu? Seu mato demais sobe, eu esqueci. Filho da pro. Joga o ovo aqui no chão, porra. Tô feliz pra caralho. Nossa, é muito certo que eu vou morrer aqui, velho. Vai, coelhinho do... Coelhinho no bleu. Não é certo isso. Falou! Pela da pro, né? Nossa, eu nunca consigo desviar dos papaleguas, então eu vou morrer. É, eu nem tentei, na verdade. Essa é a grande verdade. Voltei demais. Meu Deus. Parece que eu quero alongar os vídeos, mas não é, não. Meu Deus! O que que tá acontecendo com a habilidade desse jogo, ó? Filhos da pro. Não, eu quero vida de novo. Vai ser interessante agora uma vida. Ok. Ok. Aceito. Eu quase matei o D-Man na raça, estou pensando nisso ainda. Eu acho ele difícil de matar na raça, mas não é impossível. Não pode parar. Parou, já era. Filho da mãe, velho. O bicho sempre me acerta. Fica, mãe. Quanto as idade eu tenho? Tá. Eu não sei se eu vou poder testar meus poderes. Deixa eu ver uma coisa. Não, tá. Ih, morreu. Nossa. Eu tomei um noob pra matar esse bicho na raça. Pode vir. Pode vir que agora é só dois tiros em tiros, mano. Carrega, porra. Ah, eu não fiz completo. Quase que ele liberou. Se ferrar, Lítio. Cara, gasta muita... Muito especial, mano. Esse bagulho, irmão. Cheio. Não é possível. Meu mouse tá na tela ainda. Agradeço. Tá tudo dando certo. E o W está equipado com... Que é o Ujman, né? Com o Leaf Shield, que é o escudo de folhas. Ok. Passou o orde zito. Não gostei como foi o andamento dessa fase. Nessa fase também não tinha o E. Tá bom. E vamos para a seleção de níveis. Agora a gente acabou com dois boss. Quem será que é a fraqueza do Ujman? A gente vai descobrir isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Desculpe os Game Over recorrente. Eu não gosto da Game Over no Mega Man 2. Tá acontecendo algo que só o vídeo me proporciona, mano. Pelo menos eu tô conseguindo testar tudo, né? Tipo, esse poder do Hatch Man tem três níveis. Eu queria testar e me ferrei com essa guia. Mas é isso aí. Nos vemos na continuação do Mega Man 2. Não esquece de deixar o seu like se assistiu até o final. Curtiu. Também deixe seu comentário aí embaixo. Sua opinião sobre o vídeo. E na descrição tem muitos links interessantes que você vai gostar. Então é isso aí. Abraço. Alô. É mais.